Isso é de caralho! Rampão! Em cada frase, em cada base Eu coloco minha alma Meu time, acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu trio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar, e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rima de três, dois, um, um Rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tô vindo bandeirinha Se cê quer ganhar, repetindo assunto A culpa não é minha Aê cuzão, que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai se fuder Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo Quero ouvir mais de 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia Não!